Tô vendo Tá filmando? Tá piscando? Tá piscando? Deixa eu ver Tá Tá Não tá mandoar, porra Dá uma anca Não tá mandoar, porra Não tá mandoar, porra Tá mandoazinha Rapaz Tá mandoação Olha só A gente tá em extinção, cara É doido Oh, oh, oh Vem, 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 volta, rapaz Vamos Vem